e agora vou estar fazendo a instalação da cuba de louça o gabarito já está aqui no lugar mas como eu estou sozinho aqui não dá para eu gravar e cortando ao mesmo tempo mas depois que fizeram o corte vou estar mostrando aqui para vocês é isso aí então essa aqui é a segunda sem encaixe também já risquei aqui agora vou estar fazendo o corte como eu fiz na primeira então é isso aí acompanha aí vocês vão ver daqui a pouco está instalando as cuba de louça já foi feito o corte aqui já fez o corte não deu para filmar fazendo o corte que eu estou sozinho aqui tem que usar as duas mãos mas é isso aí já encaixe a curva aqui depois eu estou mostrando para vocês agora vou cortar outra né são duas aqui de sem encaixe e uma de apoio então essa aqui é a primeira já está cortada agora vamos para a segunda olha que maravilha não está colada ainda mas eu já fiz o corte muito bacana muito top então é isso aí essa aqui é a cuba de louça de sem encaixe olha que maravilha então já fiz o corte agora vou colar essa cuba de sem encaixe já passei a fita aqui em toda a volta fita crepe para não poder sujar o porcelanato passei aqui ó eu também aqui na cuba e vou estar colando agora só retirar a fita e pronto maravilha então é isso aí se você não inscrito se inscreve no canal mais uma obra concluída aqui mostrando aí para vocês de primeira mão foram duas cubas de louça de sem encaixe instalada hoje e uma cuba de apoio então é isso aí se você gostou deixe seu like se inscreva no canal se você não está aqui no canal inscrito então foram as três que foram instalada hoje uma de metro e 63 com a cuba de sem encaixe uma de um metro e 30 também a sua cuba de sem encaixe e essa aqui de 70 centímetros 50 da área gourmet é é a cuba de apoio então é isso aí